IMP PN Foda-se os que criticaram Todos que me criticaram Tudo que eu faço mano é único Vai ver por isso que me chamam de jogador raro PN, maldito poeta de rua Criado em meio a madruga Mantendo a conduta, não fujo da luta Escuta, eu faço isso porque amo Preparado todo plano Se o assunto é fazer rap Eu escrevo muito há dois anos Conheço os danos, passei no seu teste Domino o boom-bap, dormi na sua track Chapada de back, ouviu não esquece Domingo a domingo no trap 21 gang causando estresse Sinto muito quando escuto Esses caras falando merda Abismado eu fico até mudo O problema deles hoje em dia é a pressa Eu ando mais calmo que um monge Hoje eu tô tranquilo baby É, devagar que se vai longe Ei, pacientemente eu colho um hans Pacificamente eu colo um base Lentamente penso a fumaça e fico crazy Todo dia uso que nem um creep Mano IMP que fez o beat Sabe que seu rimo nessa track vira hit Lançando sucesso nós em placa Trap sujo é com a safra Logo menos tamo rico nessa porra Eu já me vacinei contra essa gente falsa Talento não se compra se encontra Matéria prima criada no asfalto A cada esquina que os moleque canta Só aumenta o salário do jogador raro Talento não se compra se encontra Vivendo entre certo e errado Se o meu time joga ele ganha Por isso que o meu passe tá valorizado Mano, é dois toques e já passa Respeita a lei da roda onde o clima já embaça Respeita o som que toca a esquadrilha da fumaça Referência pesada, como não vou citar Respeito é bom, mantenho os dentes no lugar O papo já foi dado IMP o mais brabo, só beat pesado Uma noite virado, vou mudar minha vida Cuidar da família pra coroa, aposentadoria Pro meus irmão tudo que eu não tinha Cala quem achou que eu não faria Mostra que essa porra é nossa Quem tá focado nunca mosca Se for preciso nós já moca B.O. no teto da maloca Minhas letra mais cara que coca Se for preciso nós troca Minha EP mais avançada Com os beat mais pesado Cê tá lidando com a safra Colheita dos mais avançado Rouba esse beat Não quero fazer um feat Minha mente só cria hits Chega de história triste